Agora a gente vai falar de bof, que eu sei que você gosta dos bof, hein? Ai, meu Deus. Então vamos lá. Vou mostrar os bof, você fala se pegava ou não pegava, tá? Tá. Lucas Lucas. Não. Não pegou? Não. Eu acho que ele é um gatinho e tal, mas eu não acho que ele tem carão de homem assim. Eu acho que ele curte mais novinha. Eu gosto de homem mais adulto. Tá. Mas ele é bonito pra caralho. Lucas. O BBB. Você gosta do BBB, vai. A cara de abusado, gostou dele. Ignorou, pulei ele, porque ela não gostou não. Você sentiu, né? Sentiu a vibe? É, esse cara ele ficou meio que... Eu gosto da cara dela, eu gosto dela fazendo... Geral ficou meio revoltado com ele, né? Nunca nem vi. A cara dela, eu não gosto, é muito bom, vou começar a usar. Ah, o Hans está lá. Eu vou fazer tua cara agora. Gostou? Não, assim é Hans. O cara entra noivo no BBB, não ia dar certo. É, não. Não, já tinha que ter medo antes, né? Cantar noivo, entrou no BBB. Deu Hans, deu Hans. Caiu Castro, vai. Ah, eu acho ele muito meninzinho, bebezinho. Alguma coisa, gostosinho, mas... Mas... Não. Não. Muito fofinho. Eu não pegava ninguém, ela tem o amorzinho dela que ela falou, pera. E agora? Cristiano Ronaldo. Não, que negócio de ser Maria Chuteira não é pra mim, não. Ih, tô fora. Está achando que eu estou na concentração, tô fazendo festa. Ih, eu quebro o estádio todo. Estádio todo, Deus me livre. Pera, agora eu tenho um que você vai amar. O Chibinha. Olha a cara dela. Me respondeu, pulei. Vou pra próxima. Se não fosse namorado da sua amiga. Me chama, Divina Marquedini, brincadeira. Se não fosse namorado da sua amiga. Não. Vamos pegar ela. Não, eu acho ele muito jovem, assim. Assim, ele é perfil de Bruna mesmo, que ela é delicada. Aquela coisa. Pra mim, eu não, eu sou muito braba pra... Entendi. Pra ter, assim... Tá. Não, é meu perfil, não faz meu perfil. Tá bom, eu tô louca pra saber que o perfil dela até agora não pegou nada. Tira o Lipa. Ah, gente. Não dá. Esse daí não dá. A gente, em vez de fazer as coisas, a gente vai o dia inteiro. Cara, ele é terrível. Não dá, não dá. Bom, até agora não pegou ninguém. Calma que agora vai. Se fosse o Léo Santana... Tony Ramos. Com certeza. Ah, legal. Pegar? Sim. Um calção. Se ele é um urção. É verdade, já tem pelo, também. Eu acho ele é um urção, sabe? São... Ai... Tony Ramos tá arrasando. Vou deixar ele aqui. De frio, eu não ia morrer nunca. Não ia aquecer. Não ia aquecendo aqueles pelos maravilhosos. E o Juliano? Ah, gente. Ele é esse homem. Com toda certeza. Pegava? Com toda certeza. Deixa eu ver a cara. Ai, Mariano, gostoso. Você gosta de um homem peludo. Gosto. Entendi. Oi? Entendi. Tem que falar um... É, eu gosto. Tem? Tá bom. Sei lá, acho que desse homem... Eu achei que você ia gostar dele. Desculpa, eu... Tome defida. Rafael Zuru, você pegava, né? Tome defida. Esse aqui você pegava, né? Ai... Entendi. Só pra ela, pra levar. Toma todinha. Toma todinha. Menina, eu vi ele no aeroporto, passei... Quando eu vi... E aí? Olha, que isso. Nervosa. Jesus. Outro homem que tira meu fôlego também, que eu fico... Qual, qual? Doida quando eu vejo ele. E é o Santana, cara? Nervosa. Que isso? Aquele homem foi desenhado, assim. Ela vai ser dessa... Ela vai ser de um moreno cabeludo. Entendi, o tipo. Pode negão, pode negão. Tá. O Thiago Tomé também é casado. Mas esse é bonito, esse é bem bonito. Meu amigo, o Radu. Não, tipo. Nossa. Coloca aí o vídeo, coloca o vídeo. Eu vou encontrar com ele, coloca. Tô ficando mal. Ai! Olha como que eu tô aqui, ó. Vem pagar um milhão. Ela não consegue falar, porra. Ela começa e não fala. Me chama de tigreza. Bom beijo. Você tá bem? Tô. Melhor agora. Não, gente. Tô botadinho? Bota aí pra tomar todinho. Tô botadinho. Tô botadinho de mãe, filho. Não vai gastar, não, hein? Será que ele gosta todinho? Com certeza, amor. É melanina, né? Pode fazer sua vergonha. Ó, esse aí pode ficar com você, tá? Pra você levar. Obrigada.